Síndrome das janelas quebradas, já ouviram falar sobre isso? O que é a síndrome das janelas quebradas? Existe uma síndrome, ou na verdade, uma coisa nas pessoas que é uma coisa do... Ah, já que tá zoado, ah, já que tá ruim, ah, já que tá isso, ah, já que tá aquilo, ah, já que isso, já que aquilo, ah, já que eu comi um... Já que eu comi um chocolate, vou esmerdear na feijoada durante a semana. Ah, já que eu vou no, sei lá, no pizza, não sei o que lá, eu vou aproveitar e vou tomar dois litros de coca. Então, já que tá uma merda, né, a grande verdade da síndrome da janela quebrada é isso. Já que tá uma merda, ao invés de eu tentar resolver a merda que tá, eu vou deixar do jeito que tá. Então, vamos lá, o que que aconteceu, né? Depois que eu cheguei aqui, aqui é um local, onde minha casa nova, tá? Onde é um condomínio de casas. E tem um grupo do WhatsApp, igual a todos os lugares aí, né? E dentro desse grupo do WhatsApp, rolou lá a apresentação. Oi, galera, prazer, eu sou o Rafael, etc, tal. E nessa apresentação aí, eu falei, ó, trabalho com adestramento de comportamento. E uma pessoa veio falar comigo, né? Ela veio conversar comigo, ó, tem um cachorro assim, assim, assado, assim, assim, assado. Então, é, só que, só que isso, só que aquilo, só que aquilo, só que aquilo, outro. Então, a gente decidiu parar de mexer com ele e deixar ele na dele. E aí eu falei, pô, você tinha que tentar resolver esse problema. E não desistir porque não conseguiu, ou porque não rolou, ou porque qualquer coisa do tipo. Então, isso é a síndrome da janela quebrada. E muitas das pessoas dizem assim, já que tem uma janela quebrada ali, eu posso passar do lado e quebrar outra. Isso, muito ligado ao comportamento, ao adestramento, à forma de educação, à forma de ensino que é feito ou que é passado para os seus cães, tá? Então, nem sempre, quando essa janela está quebrada, você precisa quebrar a janela do lado. Você pode não quebrar a janela do lado. Você pode consertar essa janela e ficar com duas janelas bonitas, duas janelas limpas. No primeiro dia que eu cheguei, a gente veio com um cachorro passeando na coleira, né? Hostilizou a escândula, né? E a pessoa falou, não, ele é manso e tal, não sei o que. Aí eu falei, é, tô vendo, né? Então, isso também é uma síndrome da janela quebrada. O que é isso? Aquele cachorro hostiliza outras pessoas, outros cães, sempre. E aquela pessoa já está meio que acostumada com isso e vai vivendo a vida assim. Vai vivendo com o cachorro quebrando, destruindo, forçando, errando, fazendo e assim sucessivamente. Tchau! Tchau! Obrigado.